E olha, a polícia está tentando localizar também bandidos que praticaram um assalto num supermercado na região norte. Toda a ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança. Esses dois bandidos que aparecem nas imagens praticaram um assalto num supermercado localizado no conjunto Semiramis na região norte. E agora estão sendo procurados pela polícia. Tenente uma ação bastante ousada, né? Em plena luz do dia. Com certeza, né? Uma audácia muito grande desses elementos, visto que plena luz do dia adentraram o estabelecimento comercial. Além de subtrair os pertences, né? Como por exemplo, alguns cigarros. E segundo testemunha, afirmando que queria bastante cigarro para levar para os parceiros de cadeia, jogou todo mundo para dentro do açougue, subtraindo também pertences e valores, né? E demonstrando aí uma audácia gigantesca e uma agressividade enorme para com os cidadãos ali que estavam consumindo. Foram violentos a todo instante ali com as vítimas, né? Em tons ameaçadores e algumas atitudes ali totalmente agressivas. A polícia militar chegou rápido no local, só que os bandidos infelizmente já tinham se evadido. Positivo, já tinham tomado rumo incerto, né? Mas fica claro aí que vamos fazer uso desta imagem para ver se conseguimos chegar a ter esses elementos. O pessoal da P2 aí tomando conhecimento já para ver se consegue localizá-los. Certamente, né? Toda informação é válida. As imagens já estão sendo vistas e revistas a fim de colocá-los atrás das grades da resposta à sociedade. Caso alguém em casa tenha algum tipo de informação, 181 diz que denúncia ou 190 telefone de emergência da polícia militar. Até porque, né, Tenente, são bandidos perigosos e os dois estão armados, né? Com certeza, né? Os dois armados aí e da forma que invadiram o estabelecimento comercial, com certeza bem intencionados não são. Ah, não tenho dúvida disso, né? Mas, ó, pela cara do cidadão ali, ó, ele não é um moleque não, cara. Entendeu? Já está com uma carinha bem derrubadinha. Está com cara de ser uma pessoa já de uns 40 e poucos anos aí, né? E o outro aqui, ó, chegaram de óculos, todos os dois ali com camisa de manga longa, bonezão na cabeça. Você reconhece os dois bandidos ali, ó, olha só onde é que eles saem. E apavoraram as pessoas, cara. Ligue para a polícia agora mesmo. 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. São, cara, os dois são bandidos perigosos, estão armados e apavoraram clientes e funcionários desse comércio lá no Conjunto Semiramis, na Zona Norte da cidade de Londrina. E os caras folgados, hein? Só que vocês vão rodar, porque a pessoa da Polícia Civil e a P2 já estão na cola de vocês. É questão de pouco tempo para os dois serem identificados. Se vocês sabem quem são, 197 da Polícia Civil. Ou, se preferir, manda uma mensagem para mim, 9614-3387. 9614-3387, 9614-3387. E dessas informações, eu mantenho no mais absoluto sigilo, só passo para a polícia. Só vou lá e falo, ó, é fulano ciclano, bora em tal lugar. Você vai ver se a polícia não vai pegar esses caras hoje ainda.